Item de número 8, processo número 48500-002945-2014, reajuste tarifário anual da cooperativa de prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, senador Esteves Júnior, Serege, a vigorar a partir de 28 de setembro. Relator, diretor, Reif Barros. A Serege, sediada na cidade de Biguassu, São Paulo, atende cerca de 11.400 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 11 milhões. A resolução 1632-2013 homologou o resultado do último reajuste da Serege, que definiu o efeito médio percebido pelos consumidores de 9,10%. A Serege enviou a carta a Anel e apresentou um cálculo de reajuste no valor de 25%. Em setembro, a SRE, através da nota técnica 333-2014, apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária e a Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória e o referendor. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Serege, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,35%. Sendo 14,49% para os consumidores conectados em alta tensão e 16,64% para os consumidores conectados em baixa tensão. Esse efeito de médio tarifário 16,35% é explicado pelo cálculo econômico de reajuste tarifário de 9,45%, pela inclusão dos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses negativo de 5,37% e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 10,29% que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário e pelo efeito da alteração do desconto do mercado rural B2 subsidiado pela CDE no valor de 1,98%. Com o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 12,27%, é explicado principalmente pelo financeiro de subvenção da CDE, uma retação equilibrada das tarifas no valor negativo de 1,041,866,47 reais, que teve o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas em 2013. Na tabela 2, são apresentados os itens de custos que conduziram ao efeito médio da ser percebido pelos consumidores. Com relação ao encargo setorial, houve uma avaliação de 21,50%, de 27,70% da energia comprada, de 12,9% do transporte de energia, correspondendo a um total da parcela A de 20,50% e um total da parcela B de 7,40%. No que diz respeito aos componentes financeiros, o total de financeiros foi negativo de menos 5,37%, e com o efeito da retirada dos componentes financeiros em relação ao processo anterior de 12,27%, corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 16,35%. No que diz respeito à parcela B, o incremento dos custos contribuiu para o aumento de tarifas de 6,19%, isso considerou-se a avaliação acumulada de 6,51%, quando subtraída do fator X de menos 85%. Os gráficos a seguir apresentam a composição de custos da receita da permissionária sem tributos. O gráfico 2, esse é o gráfico 1. O gráfico 2, a composição da receita da permissionária com tributos. E, com relação aos componentes financeiros, já indicado anteriormente, observa-se a avaliação de menos 53,37%, referente ao saldo remanescente da postergação da realização de realização tarifária do período de 2012, cujo total foi definido no reajuste de 2013. Isso contribuiu para um aumento tarifário de 2,51%. Ressalta-se que esse financeiro foi recalculado, pois não observou procedimentos anteriores adotados pelo SEF para as outras distribuidoras. De tal sorte que o valor, considerando 25% do saldo remanescente, quando recalculado de R$ 1.343.586,90, e atualizado para a SELIC até setembro de 2014, resultou em um componente financeiro no valor de R$ 335.896,73. Em consequência, o saldo a ser contemplado nos próximos processos tarifários será, com base em setembro de 2014, um valor de R$ 1.07.690,18. Destaca-se que o financeiro de subvenção da CDE para redução equilibrada das tarifas, que trata do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, de 2013, estabelecido com vista a compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, no atual processo tarifário da SELIC foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE para redução equilibrada das tarifas que foram estabelecidas na sua revisão tarifária extraordinária em 2013, um total negativo de R$ 1.041.866,47. A tabela abaixo são apresentados financeiros considerados reajustos com efeito negativo de 5,37%, e os que fizeram parte das tarifas do último ano tarifário com efeito anual de 12,27%. No gráfico 3, é apresentada uma evolução da tarifa B1 residencial da permissionária quando comparada com a SEREG, com a sua supridora SELESC, com o GPM e IPCA. Desse modo, no que diz respeito à subvenção da CDE de desconto tarifário, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras da SEREG, com relação às competências de setembro de 2014 e agosto de 2015, será de R$ 181.689,91. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.002945.2014, dígito 65, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, senador Esteves Júnior, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,35%, sendo de 14,49% para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,64% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Serege pela supridora Celeste, fixar o valor das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica PROINFA, e, finalmente, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 181.689,91 a ser repassado pela Eletrobras da Serege de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Senador Esteves Júnior, Serege, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,35%, sendo de 14,49% para os consumidores conectados em alta tensão e 16,64% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Serege pela Selesc, fixar o valor das cotas anuais na CDE e Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE de 181.689 reais a ser repassado pela Eletrobras da Serege de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.